Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome sou Enanço, para quem não me conhece, vivo em Maputo, em distrito de Manícia, província de Maputo. Estou aqui mais uma vez, aqui no meu canal, para reagir acerca da vida em Moçambique, viés Brasil. Assim como está escrito no título, custo de vida, Brasil viés Moçambique. Isso eu quero fazer notar que, na verdade, as condições são diferentes. E, para fazer ver também. Se você já se interessou com o título, penso que inscreva-se se não for inscrito. E ative o sininho das notificações, para não perder nenhuma informação, que eu sempre trago aqui no meu canal. A primeira coisa que nós vamos destacar hoje em dia, ou seja, neste vídeo, é o seguinte. Quando ganha um trabalhador que faz blocos em Moçambique, na verdade, eu vou estar aqui a informar tudo isso, ponto a ponto, detalhe por detalhe, para poder deixar bem claro a informação. Um trabalhador, um trabalhador de Moçambique, é pago 100 metade por cada saco, sabendo que um saco inclui quatro carinhas de arredo. Outro ponto é, quanto vale 100 metade por cada saco, cambiando em Real Brasileiro? Eu já tenho entrado na internet. 100 metade por cada saco, cambiando em Real Brasileiro, equivale a 8.24 reais. E eu queria deixar essa pergunta a vós, brasileiros, que, será que existe um trabalhador que é pago uns 8 reais, por estar a fazer um trabalho duro, que nem isso? Eu gostaria da vossa ajuda, gostaria dos vossos comentários. E se você já gostou do vídeo, penso que inscreva-se no meu canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma informação, que eu sempre trago aqui no canal. Eu vou deixar rolar um bocado aí, não sai do vídeo antes de acabar, vou deixar rolar alguns vídeos aí, que eu filmei, a fazermos os blocos. Então, fica aí com o vídeo. Se você gostou do vídeo, penso que inscreva-se e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma informação, sempre que eu trago aqui no meu canal. Então, estamos juntos. Meu nome sou o Inácio. Um abraço. Um abraço.